Mais uma vez nós estamos aqui na IT, Planejados Inteligentes, a IT que promove aí periodicamente reuniões animadas, descontraídas, regadas a um bom papo e com uma excelente culinária. Olha o responsável por isso aqui, o nosso Abud Abdu Rainha. Abud, a última edição fez o maior sucesso, né? Graças a Deus. É, nós fizemos um, nós fizemos, olha eu me incluindo aqui, o Abud fez, né? Juntamente com a Águia, a Aduni. Nós fizemos. Nós fizemos. Um fataya que foi elogiadíssimo e a sobremesa foi... Mamul. Mamul, uma sobremesa doce muito gostosa. Hoje nós temos um verdadeiro banquete da culinária árabe aqui. Antes de apresentar os profissionais convidados, eu vou apresentar os pratos. Kibe assado com amêndoas torradas. O tradicional kibe frito. O tradicional kibe frito. O kibe cru, né? O kibe cru. Aham. O que mais? O homos, babaganus, que é a berinjela. Aham. E o tabule. O tabule. E o charuto. O charutinho vegetariano. Olha só que privilégio desses profissionais que eu já vou elencar aqui. Carla Felipe, a nossa outra Carla, Carla Rodrigues, Célia Espada e Marcelo Couto estão hoje aqui se deliciando com esses pratos. Deixa eu me adiantar e mandar um grande abraço aos filhos do Abode. Eduardo e Alexandre. Eduardo e Alexandre. São gêmeos. Quantos anos tem? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Já acompanharam a primeira edição, né? Que nós estivemos por aqui ao lado do Abode. Gostaram, herdaram, demonstraram algum talento para ir para a cozinha e tal não. Não, não, não. O Eduardo já me ajudou a fazer kibe uma vez. Ah, é? Já, já, já. E fez direitinho. E fez direitinho. É um hábito das famílias árabes cultivar essa coisa da culinária, de ensinar os pratos típicos. Olha, desde criança. É? Você teve isso? Ah, tive. Desde os 12... Não, 12 não. Desde os 10. Você nasceu no Líbano. No Líbano mesmo, né? Estou aqui desde 92. Que legal. Então, olha, eu já conversei com a Adria e com o Mohamed e nós já combinamos que muitas outras sessões de encontros como esse serão realizadas e o Abode tem aí um repertório vasto na culinária árabe e certamente não vão faltar pratos novos para apresentarmos aqui aos profissionais. Daqui a pouquinho eu vou conversar com cada um deles, vamos falar um pouquinho mais sobre as impressões que eles têm a respeito da marca e desses encontros promovidos pela IT. Além disso, fica aí o nosso convite para que as pessoas entrem em nosso site. Está aí na telinha, www.pedroalcântara.com.br. Por lá você pode pegar toda e qualquer receita que foi preparada aqui nessas edições que nós fazemos junto à IT. Olha, os grandes responsáveis aqui pelo atendimento dos profissionais e dos clientes que vêm aí, o nosso Rodrigo Martinez e a Eve Pérez, que fazem parte da equipe aqui da IT. Deixa eu começar com o Rodrigo, não é? Rodrigo, que iniciativa bacana essa de trazer os profissionais, poderem conversar, apresentar as novidades da marca, né? Exatamente. É uma integração que a gente está fazendo para chamar, para conhecer a marca, os modelos de acabamentos. Como é que tem essa receptividade do público, o retorno deles, indicação? Como é que está o processo de crescimento da marca? Então, está sendo bem aceito aqui em Santos, né? Porque assim, a gente trabalha com mais indicações dos amigos, né? Então, um amigo faz, então indica, passa com a Eve e tudo, então a gente faz o projeto em cima disso, né? E essa variedade tem sido cada vez maior, né? Os planejados não param de desenvolver novos materiais, novas tendências, uns com brilho, outros opacos. Me conte um pouco sobre isso, Rodrigo, com as suas novidades que têm sido apresentadas para a IT. É, a laca sempre é o que está assim, né? A laca continua em alta. Exato, é. E hoje a gente tem a laca fosca, né? A tendência estava brilhante, agora a gente está lançando a fosca. A nossa laca, ela é alemã, né? Então, ela já vem preparada, ela é oito vezes mais resistente do que uma laca... Do que a laca comum. Exato, é, uma laca comum. A nossa é a poliéster, é tipo pintura automotivas, né? Eve, me diga quem é que tem o maior peso, na opinião. Quando vem, normalmente, tem casais aqui, né? Para selecionar e fazer a distribuição interna dos móveis. Quem é que tem mais poder de decisão? A mulher ou a homem? A palavra final sempre fica da mulher, né? O homem só fica para passar o cartão mesmo. Isso é médio, viu? Os homens hoje estão se envolvendo mais. Exato, eu já peguei casais em que a mulher não opina absolutamente nada. E o homem entende muito. Exatamente, na cozinha, ele que, entendeu? É o chefe, o chefe gourmet ali, ele que... Exatamente, já teve brigas nas escolhas, já apresentei várias brigas. Já aconteceu o contrário, o homem escolher tudo e a mulher sacar o talão de cheque para pagar, não, né? Já, já aconteceu. Já, já, aconteceu. Carla Rodrigues participando aqui, desta que é a segunda edição de muitas que vão acontecer aqui na IT, um petit comité, e quando o trabalho de vocês, naturalmente, é esse, né? De ficar conhecendo aí os detalhes das marcas, as novidades. Quando é feito dessa forma, o jantar é gostoso e melhor ainda, né, Carla? Não, demais. Demais. A comida está ótima, está tudo ótimo. E diga uma coisa, Carla, você já conhecia a marca, deu um passeio pela loja aqui, quais foram as impressões que você teve? A primeira vez que eu estou dando uma volta aqui, e realmente o mobiliário parece ser bem contemporâneo, seguindo as tendências agora todo do mobiliário, bem legal. De repente você fala assim, nossa, isso está o máximo. De repente você olha e fala assim, nossa, aquilo lá ficaria melhor ainda. Então você começa a ver produtos, cada vez você começa a falar, ah, esse ficaria melhor. E a gente fala, o projeto nunca acaba, acaba o nosso prazo de entregar. Santos, olha que decora, Carlinha, como é que está? É o teu segundo ano na Mostra? Meu segundo ano está quase, meu ambiente é sala de jogos, agora já segunda-feira tem que estar tudo prontinho, dia 19. É, olha, a Carlinha está se referindo à segunda-feira, que nós estamos gravando aqui na semana que antecede, não é, a inauguração dessa aqui, a 17ª edição da Santos Aqui Decora, esse ano, vou lembrar, esse ano no hotel, no antigo hotel Maracanã, não é? E é gostoso esse ritmo, essa efervescência que fica dentro da Santos Aqui Decora durante a obra, não é? É muito ali, não é? É muita coisa, porque também nós temos nossos clientes, então a gente não pode ficar só dedicado à casa. Bom seria, né? É, aí quando chega no final a gente acaba tendo que se dedicar muito, então a gente acaba ficando muito tempo lá e é intenso. É intenso, olha, você cozinha, costuma se aventurar ou não? Só faz o projeto da cozinha? Não, eu cozinho, mas eu tenho alguns pratos que eu faço, pronto. Ah, é? Então vamos elencar, qual é aquele que é mais elogiado quando você se... É massa risoto, acabou. Ah, é? Mas risotos são... Tem alguma especialidade de risoto específica? Ah, de lula. Risoto de lula.